Vaqueiros do meu Brasil, recebo um abraço apaixonado do D.A. Vila da Bahia, porque todo vaqueiro é um sujeito apaixonado. Vaqueiro é um homem que não bate fofinado pra ninguém, é um homem inteirado, é gesto bem, gostar de fazer atuadas, isso lhe convém. O vaqueiro foi criado lá no mato, é um bem sofredor, mas não troca seu destino nem por um doutor, ele gosta do que faz e sabe o que quer, chama vaqueiro. Gato cavalo, caixa-se mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Gato cavalo, caixa-se mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Se mora minha vaqueirama de Minas, era esse válido de Catinhanha, recebo um abraço do D.A. Vila da Bahia, que o seu vaqueiro é ligado Meu válido de Quirissá na Bahia, tô com só vontade de vocês, D.A. Vila da Bahia, o rei das vaquejadas O vaqueiro é um homem que não bate fofinando pra ninguém, é um homem inteirado, é gesto bem Gostar de fazer atuadas, isso lhe convém O vaqueiro foi criado lá no mato, é um bem sofredor, mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gato cavalo, caixa-se mulher Gato cavalo, caixa-se mulher Gato cavalo, caixa-se mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Gato cavalo, caixa-se mulher Gato cavalo, caixa-se mulher Gato cavalo, caixa-se mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer AnzinhosCVs.com.br Mulher de gado Mulher de gado Você que deixa o caboclo nordestino chorando Feito um menino quando está apaixonado Mulher de gado Mulher de gado Você que deixa o caboclo nordestino chorando Feito um menino quando está apaixonado O rei das foquejadas Embora eu sonarei Eu sou o caboclo nordestino chorando Sou morrozeiro, sou esperto, sou maturro E eu sou quase um procedimento da maneira de viver Fazer matéria de amor Mulher de gado Só dá você Só dá você Só um dos esperto Coração de muita gente Mas se a coisa fica quente Você sai de lado Provoca todos Provoca todos Mas não fica com ninguém A mulher de gado tem um coração desmantelado A mulher de gado tem um coração desmantelado E a mulher de gado tem um coração desmantelado A mulher de gado tem um coração desmantelado Mulher de gado Mulher de gado Você que deixa o caboclo nordestino chorando Feito um menino quando está apaixonado Mulher de gado Mulher de gado Mulher de gado Você que deixa o caboclo nordestino chorando Feito um menino quando está apaixonado Isso é de a vila da Bahia Meu patrão matando para o seu lugar Ansinhancd.com.br Sou morrozeiro, sou esperto, sou maturro E eu sou quase um procedimento da maneira de viver Fazer matéria de amor Mulher de gado Só dá você Só dá você Você desperta o coração de muita gente Mas se a coisa fica quente você sai de lado Provoca todos mas não fica com ninguém A mulher de gado tem um coração desmantelado A mulher de gado tem um coração desmantelado A mulher de gado tem um coração desmantelado E a mulher de gado tem um coração desmantelado A mulher de gado tem um coração desmantelado Mulher de gado Mulher de gado Você que deixa o caboclo nordestino Chorando feito menino quando está apaixonado Mulher de gado, mulher de gado Você que deixa o caboclo nordestino Chorando feito menino quando está apaixonado Onde tem cavalgada, tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro, se tiver mulher solteira Tô dentro Vem a Vila da Maria, o rei das vaquejadas AnzinhosCVs.com.br Onde tem cavalgada, tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro, se tiver mulher solteira Tô dentro, onde tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro, se tiver mulher solteira Tô dentro Eu não peco uma festa de cavalgada Sempre chego primeiro e sou o último a sair Cavalgada é meu esporte, é minha paixão Uma festa de tradição pra quem quer se divertir Tô dentro, onde tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro, se tiver mulher solteira Tô dentro, onde tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro, se tiver mulher solteira Tô dentro, onde tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro, se tiver mulher solteira Tô dentro, onde tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vagueira Tô dentro se tiver mulher solteira Tô dentro Eu não perco uma festa nem cavalgada Sempre chego primeiro e sou o último a sair Cavalgada, meu esporte, minha paixão Uma festa de tradição Pra quem quer se divertir Quando tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vaqueira Tô dentro se tiver mulher solteira Tô dentro, onde tem cavalgada Tô dentro, cerveja gelada Tô dentro, onde tem moda vaqueira Tô dentro se tiver mulher solteira Tô dentro Anzinhoscds.com.br Tô dentro, onde tem cavalgada Vem lá na Bahia Vem pra você Simó, comentivo amigos da cavalgada Manoel Viturino Bahia Arazema Magalá, embaixador Tamo junto, vamos lá Hoje eu recebo uma mensagem no meu celular Dizendo que minha vaqueira iria me deixar Mas se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora pode ser meu fim Até meu gado vai chorar com pena de mim E se isso for verdade aí vai ser ruim Se ela for embora pode ser meu fim Até meu gado vai chorar com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu irmão Pretorar com o nome dela Até meu chapéu de couro vai ficar abandonado E vou viver a vida de um vaqueiro apaixonado Pensando um vaqueiro apaixonado Pensando um vaqueiro apaixonado Sem ela eu me acabo na bebida Vira noite, vira dia Fico por aí jogado Pensando um vaqueiro apaixonado Pensando um vaqueiro apaixonado Se um dia eu for pra minha vaqueira Vou cair na bagaceira Vaqueiro desmantelado Amo meu patrão Meu parceiro e meu doçor O cabra dos dedinhos guerreiros O legal é das gravações Gravando o que é sucesso Amo meu maestro É do nosso saco Graçando a voz Seu Deus Só na guitarra Tudo bem Mas hoje eu recebi uma mensagem No meu celular Dizendo que minha vaqueira Iria a fim de deixar Mas se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até meu gado vai chorar Com pena de mim E se isso for verdade Aí vai ser ruim Se ela for embora Pode ser meu fim Até meu gado vai chorar Com pena de mim Eu vou vender o meu cavalo Pendurar a minha cela Esquecer o meu irmão Pretorar com nome dela Até meu chapéu de couro Vai ficar abandonado E vou viver a vida De um vaqueiro apaixonado O piscino vaqueiro apaixonado O piscino vaqueiro apaixonado Sem ela eu me acabo Na bebida Virando de riradia Fico por aí jogado Pense no vaqueiro apaixonado Pense no vaqueiro apaixonado Se um dia eu for ter minha vaqueira Vou cair na bagaceira Vaqueiro de espantelado Se eu estou, se eu estou, se eu estou Chegou vida e semana Vou partir pra vaqueirada Correr, vou e tomar cana Se eu estou, se eu estou, se eu estou A água vai ser pesada Me espere que eu tô queco no gol Tem vaqueirada Se eu estou, partiu pra vaqueirada E abre o som do porta-mala E pode ser patrocada E a fila da Bahia, meu patrão Minha galera já tá formada O palco hoje é na vaqueirada Quer vir comigo, vem o desmantelo E hoje vai rolar E vai rolar cachaça, muita mulher bonita Vai rolar boi na faixa E não pode faltar um amarelinho com gelo E vai rolar cachaça, muita mulher bonita Vai rolar boi na faixa E não pode faltar um whisky com gelo Se eu estou, se eu estou, se eu estou Que com o fim da semana Vou partir pra vaqueirada Correr, vou e tomar cana Se eu estou, se eu estou, se eu estou A água vai ser pesada Me espere que eu tô checo no gol Tem vaqueirada Se eu estou, se eu estou, se eu estou Que com o fim da semana Vou partir pra vaqueirada Correr, vou e tomar cana Se eu estou, se eu estou, se eu estou A água vai ser pesada Me espere que eu tô checo no gol Tem vaqueirada E a fila da Bahia O rei das vaqueiradas AnzinhoCDs.com.br 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 O tempo não dá, aqui tá falando que muito me quer E mesmo sem tempo, se você quiser, eu vou te buscar Amor, eu estou com tanta saudade, morrendo a perigo Por favor, não tenha contato comigo, tente me encontrar E por você, por nossa amizade, não demore muito Por que mais saudades, eu não vou suportar Valeu, anco-dor, eu estou muito grato da boa vontade Os créditos acabaram pra minha felicidade, eu vou desligar Se derretenta a minha proposta, ou se por acaso não vim é resposta Eu volto a ligar Essa é a vila da Bahia, meu patrão Me bote no ar Eu tenho um recado muito especial Para uma pessoa beiga e sensual Que aprende a amar Então atenção Olhar dos meus sonhos no canto do mundo O áudio do cerro direto ao fundo O tempo não dá Aqui tá falando que muito me quer E mesmo sem tempo, se você quiser Eu vou te buscar Amor, eu estou com tanta saudade, morrendo a perigo Por favor, não tenha contato comigo, tente me encontrar Tente me encontrar E por você, por nossa amizade, não demore muito Por que mais saudades, eu não vou suportar Eu estou muito grato da boa vontade Os créditos acabaram pra minha felicidade, eu vou desligar Se derretenta a minha proposta, ou se por acaso não vim é resposta Eu volto a ligar Essa é a vila da Bahia, meu patrão E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro, do vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro, e o vaqueiro tá solteiro E a vila da Bahia, o rei das vaquejadas Anzinhoscd.com.br Olha, foi na pegada e buou Eu me conheci, eu me apaixonei Quando eu a vi Seu ossinho lindo, corpinho abanzilhado Sua pele morena, da cor do pecado Foi na pegada e buou Eu me conheci, eu me apaixonei Quando eu a vi, seu ossinho lindo, corpinho abanzilhado Sua pele morena, da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter o peito, o coração gelado Porque amor de vaqueiro Começa de dia e a noite Já tem que acabar, já tem que acabar Essa não se acabou E agora eu tô solteiro Procurando o novo amor E é só no piseiro É só no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro E é só no piseiro E é só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro E é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro E é só no piseiro E é só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro Olha, foi na pega de boi Eu me conheci, eu me apaixonei Quando eu a vi Seu ossinho lento Corpinho bronzeado Sua pele morena Da cor do pecado Foi na pega de boi Eu me conheci, eu me apaixonei Quando eu a vi Seu ossinho lento Corpinho bronzeado Sua pele morena Da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter no peito Um coração gelado Porque amor de vaqueiro Começa de dia e a noite Já tem acabado E que é romance Não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Procurando um novo amor E que é romance Não vai ter Nosso lance Acabou E agora eu tô solteiro Procurando um novo amor E é só no piseiro É só no piseiro A mulherada gosta do piseiro Do vaqueiro E é só no piseiro E é só no piseiro E é só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro E é só no piseiro E é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro Do vagueiro E é só no piseiro E é só no piseiro E é só no piseiro E o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro 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 Hoje é sexta-feira É dia da zoeira De curtir festa de gado Na liga e pra mulherada Vamos pra vaqueirada Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malo Toca o sol do doiá Pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-malo Toca o sol do doiá Pra ninguém ficar parado E abre aí o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Pode tocar o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Toca aí o paredão E o seu bebê Eu vou beber Ô seu bebê O seu bebê O padrão Anzinhosedês.com.br E o que sabe é a aula Lá da Bahia O que faz isso pra você Pode tocar o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Toca aí o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Toca aí o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Toca aí o paredão E o seu bebê Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Da récola E o paredão Já festeio O meu gravinho Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira É dia da zoeira De curtir festa de galo A linha pra mulherada Vamos pra baquerada Já tá tudo combinado Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber O seu fogo Prando patrão Eu vou beber 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 ANZINHOC10.com.br Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É a poeira do ar Pra queda Embora pesado Destralar uma cotona Sai de rosto colado Toma frio de suor Beba cerveja gelada Tira o gosto Uma dor Tem forró Muito play Abra bala e solta o som Eiei eiei É boiada Sela e o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Eiei eiei É boiada Ouvir tinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Eiei eiei É boiada Sela e o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Eiei eiei É boiada Ouvir tinha mais ou menos Essa eu não troco por nada E tome merda E tome, e tome, e tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana E tome, e tome, e tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana Tem a fila da Bahia O rei das vaquejadas Olha que hoje é sexta-feira Dia de tomar gelada Nós vai devagarinho Comendo pelas veradas Cavalo no reboque Pra correr nas vaquejadas Comigo é assim Cada parada é uma beçada Hoje é sexta-feira Dia de tomar gelada Nós vai devagarinho Comendo pelas veradas Cavalo no reboque Pra correr nas vaquejadas Com nós é assim Cada parada é uma beçada E tome, e tome, e tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana E tome, e tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana E tome, e tome, e tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana E tome, e tome, e tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana Anzinhosedês.com.br Olha que hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira dia de tomar gelada Nós vai devagarinho comendo pelas veradas Com nós é assim, cada parada eu vou pensando E tome, e tome, e tome, cana meuh Pois é corregado todo final de semana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL